Me dá aqui, a equipe da Rotam está comigo aqui, né? Vamos falar de um confronto que resultou aí na morte de três pessoas. O tenente aqui, Bruno Alves, da Rotam, vai falar com a gente a respeito desse caso. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Olóres, e boa tarde a todos que nos assistem. Bom, conta pra gente, como é que se deu esse caso aí? Olóres, ontem à noite nós recebemos informações, através do compartilhamento de informação com o Serviço de Inteligência do Comando de Policiamento da Capital, de que um criminoso estaria fazendo a distribuição de drogas e a captação de recursos provenientes do tráfico de drogas no setor Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Com essas informações do indivíduo e com as informações do suposto veículo utilizado por ele, nós deslocamos até a região e em patrulhamento nós avançamos esse veículo. Inicialmente tentou-se uma abordagem, porém o condutor ignorou as ordens de parada das equipes policiais e evadiu. Então iniciou um acompanhamento por alguns quilômetros que se estendeu na BR-153, vindo somente para ali, onde eles vieram parar somente próximo ao aeroporto de Goiânia, ali na BR. Eles pararam porque observaram que as equipes estavam se aproximando, então eles desembarcaram do veículo, o condutor correu para o lado direito e os outros dois indivíduos que estavam no banco passageiro correram para o lado esquerdo. Então foi feito o cerco policial com as equipes e durante a incursão na mata, nós fomos surpreendidos por disparo de arma de fogo e não restando outra alternativa na iminência da equipe policial e dos outros policiais serem feridos, nós revidamos a injusta agressão, vindo a alvejar esses três criminosos. Qual o histórico deles, Tenente? Inicialmente, um deles não cortava documento, então não foi identificado, mas um constatou-se que era foragido da justiça e outro tratava-se de uma liderança de uma facção que ainda tenta se instalar aqui no estado de Goiás. Esse que era a liderança, ele exercia a função de capitalizar recursos financeiros para a facção. Capitalizar em forma de assaltos? Exatamente, é o tráfico de drogas e outros crimes. Tem muita ligação, né, Tenente? Normalmente, eles buscam, às vezes, outros crimes para capitalizar o outro, né? Exatamente, o tráfico de drogas, ele fomenta a prática de outros crimes, ele fomenta a prática do furto ali, daquele usuário que quer arrumar o dinheiro para poder comprar a droga, né? Então ele fomenta o furto, o roubo e até o homicídio. Pois é, e aí quando a polícia vai lá, pega, às vezes, um carregamento de droga, a quadrilha precisa de capital. E aí começa o quê? Arrobar veículos, começa a praticar outros crimes. Então, o crime, ele é desse jeito. Mas é muito importante a participação da sociedade. O Rotam Denúncia está na tela para você aí, se você quiser mandar mensagem aí, né, 995-32-37-34, para você colaborar com a polícia, passando também informação. Tenente Bruno Alves, equipe da Rotam, muito obrigado aqui pelas informações, bom trabalho para vocês. É, nós agradecemos, Oloares, e vale ressaltar também, né, a título de informação, que com esses três criminosos de altíssima periculosidade, foi apreendida aí dois revólveres calibre 38 e uma pistola calibre 9mm. E a gente se coloca à disposição para sempre estar podendo, né, proteger e servir ao cidadão goiano. Muito obrigado, Tenente, obrigado ao pessoal da Rotam. Aquela história, o camarada quando entra no mundo do crime, ele sabe qual o destino dele, é cadeia ou cemitério.